Candidata, no debate da Rádio FM, a senhora usou muito a questão do IDEM. Eu gostaria que a senhora realmente reafirmasse para a comunidade qual foi o desenvolvimento, como se diz, o índice que atingiu o município de Miracema nessa pesquisa que a senhora demonstrou no debate anterior. Que ponto nós temos concreto em relação a esse fato? Candidata, não fui eu que indiquei em seguida para o município de Miracema. Foi o órgão oficial do governo federal, que é o Ministério da Educação. E lá, diante da valorização do servidor, do aprendizado mais qualificado, da infraestrutura das escolas, da condição de trabalho para os servidores da educação e, consequentemente, com a motivação daqueles funcionários que ali estão para ensinar os nossos alunos, nós subimos de 3,9 para 4,8 e, assim consequentemente, durante o todo, nosso município de Miracema são dados do Ministério da Educação, que está com 5,0. Então, aqui não são dados colocados, são dados avaliados, através do bom ensinamento que aqueles servidores, que aqueles profissionais da educação levaram às nossas crianças e aos nossos adolescentes. São dados oficiais, está aí para quem quiser ver, dentro do site do Ministério da Educação. E nós temos a plena certeza que com a valorização do servidor, com todo o nosso empenho e a Secretaria de Educação, nós vamos conseguir aumentar muito mais esse índice, porque o nosso comprometimento, principalmente com a educação, é muito maior que a nossa vontade política. Então, esses dados são reais, não fui eu que inventei, como os senhores que eu mencionei, que o Conselho tem dados, são dados do Ministério da Educação aqui para o município de Miracema. E nós temos que bater palmas para esses servidores, para cada profissional da educação, que elevaram, que procuraram fazer, mostrar o seu trabalho e assim trazer esse resultado tão positivo, não só para o município, mas para as crianças e para também a sua família. E além de toda essa valorização, nós também investimos na boa qualidade da vereda, que é na feira, no casado pelo nutricionista, e também investimos na qualificação do profissional da educação, que hoje, pela primeira vez no município de Miracema, através do nosso trabalho, dos nossos empenhos e da nossa gratidão por esses profissionais, o município de Miracema vai estar até o final do ano, ter um mestre sendo um mestre da rede municipal de Miracema. Então, é isso que nos orgulha, isso é que nos motiva, e isso é que traz grandes resultados para a administração pública municipal. Eu fico feliz em saber que tem uma pessoa fazendo especialização, do qual é meio amigo, mas não foi isso que eu perguntei. Ele tem o direito, assegurado por lei, que qualquer um dos senhores que for educador, tem também, se for efetivo. Isso não é meta de gestor, é obrigação e o direito dos senhores. Agora, o que eu perguntei é sobre o IDEB. Ele houve avanço, sim, porém, o município de Miracema só atinge os 5% que a candidata se referiu quando junta com os dados do Estado. Se vocês tiverem a curiosidade de olhar amanhã ou hoje mesmo no site do Ministério da Educação, vocês vão entender o que eu estou me referindo. Está aqui e vocês terão o direito de consultar mais tarde. Houve sim avanço, o qual eu parabenizo. Porém, a meta era 5,3% e o município não atingiu 5,3%. E a média nacional é 6%. Eu estou me referindo ao índice que ela falou no debate anterior, mas estou reconhecendo e concordo que os servidores da educação merecem, sim, os parabéns por essa meta. Com essa rodada, encerramos a segunda parte, o segundo bloco do debate, que é as perguntas entre os candidatos. Passaremos ao terceiro bloco, no qual os candidatos respondem a perguntas da comunidade. Essas perguntas serão sorteadas, os candidatos não tiveram acesso prévio e cada um responderá a cinco perguntas da comunidade. Cada candidato terá três minutos para responder. Sai daí! Sai daí, oh! Sai daí, oh! Pela ordem, quem vai responder primeiro será o candidato da Moisés Assentão e de forma alternada faremos as perguntas. Muito bem. Pergunta para o candidato Moisés da Sepon. Moisés, por que você quer ser prefeito de Miracel? Boa pergunta. Companheiros, eu fico muito orgulhoso de ter sido o escolhido de um grupo onde tudo aconteceu, foi uma belíssima ideia do meu coordenador que está aqui na plateia e juntando as ideias de toda a comunidade política, comerciante, pedreiro, carpinteiro, enfim, toda a sociedade e o grupo político entendeu que eu deveria ser um candidato. Mas por que eu quero ser prefeito? Eu quero ser prefeito porque eu acredito em Miracel. É possível fazer mais por essa cidade. Por isso, minha comunidade, eu aproveito para pedir aos senhores a oportunidade do voto porque eu acredito que é possível melhorar a nossa vida em Miracel. com geração de emprego e renda, com desenvolvimento social, com a questão das políticas públicas, com a melhoria da saúde, com a melhoria da educação, enfim, cuidar de forma carinhosa dos nossos idosos, dar oportunidade aos nossos jovens, por exemplo, com a política do primeiro emprego, com o menor aprendiz. Então, eu, na condição de morador, na condição de empresário, eu já acredito em Miracel. Por isso, gostaria de ser o prefeito candidato. Já sou e estou à disposição dos senhores. Eu acredito, como vocês, que nós teremos dias melhores. Ai, chora, meu filho. Vai deixar passar, não, né? A questão de ordem, eu peço a mesa que Já pode sortear das questões Para a gente poder agilizar o processo Pode sortear para poder fazer a verificação A gente agilizar o processo Pergunta a candidata Magda Mora Temos informações de que os caminhões de lixo e pipa Estão sem receber há vários meses Como se explica isso, com uma receita de mais de 3 milhões por mês Calma meu vizinho, tem 6 milhões Não tem nenhum problema de responder nenhuma questão Que estão citadas pela prazer Eu não sei de onde que tiraram Mais uma vez Meu vizinho, meu vizinho, rapaz Continuar em dia com a nossa responsabilidade e comprometimento com o nosso município Nem muda a cara Eu convido a vocês A nossa obrigação, a nossa responsabilidade com o erário público E tudo o que está sendo feito E vai continuar sendo feita por nós E por todos os nossos assessores E os nossos auxiliares Isso é mentira Pergunta agora, a segunda pergunta para o candidato Moisés Acertou Pergunta é a seguinte, Peixoto O que você vai fazer com os elefantes brancos de Miracema? Citados aqui Cresce Gustafá Bucá Aterro Sanitário Projeto Orla Muito bem, comunidade Isso prova que vocês estão de olho na gestão pública Não precisou nem responder todos os detalhes Eu, vocês devem ter percebido No meu palanque, sempre deixei claro Que nós vamos servir a comunidade E servir a comunidade É deixar a vaidade de lado Todas as obras Fechadas pelos meus antecessores Se caso vocês, pelejeiros Valerem todo o esforço Para dar continuidade Vocês sabem por quê? Porque ali tem milhões de dinheiro público enterrado Nós precisamos desenterrar Para que o benefício chegue até vocês A pergunta do eleitor Ela merece resposta Mas principalmente Ela merece ser retomada Para que assim o dinheiro público Passa a ter princípio da responsabilidade Eu irei retomar todas as obras possíveis de ser concluída Não irei ficar colocando culpa em gestores anteriores De jeito nenhum Eu vou assumir a responsabilidade que me couber Agora, não irei ficar colocando desculpas Por quê? Porque foi do meu antecessor? Porque foi minha adversária? Não Eu irei buscar condições técnicas Se tiver problema de engenharia Vamos contratar um especialista Que resolve o problema É muito mais barato Do que deixar aquele recurso perdido E eu gostei muito da pergunta de vocês Vocês sabem por que Minas Sema não vai pra frente? Por causa desse tipo de coisa Um assume Não quer concluir a obra do outro Não são só essas daí não São várias Se vocês forem andar aí nas ruas Vocês vão ver o quanto isso Prejudica os municípios E de forma especial Minas Sema Por isso Eu reafirmo a vocês